Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Por que tá tudo bem com Deus? Tudo na parte do Senhor Hoje pra mim aqui é boa tarde já, né? Eu estava faxinando aqui a casa, lavando aqui um monte de roupa Não gravei pra vocês, né? Mas eu já acabei agora Agora eu vou fazer um macarrão aqui pra o almoço, né? Um macarrãozinho aqui com extrato de tomate Que torrado no fogo E vou fazer um... Uma carne de porco aqui Vou fazer, acho que é bife, né? De pernil de porco aqui Vou fazer e vou mostrar pra vocês É uma comida rápida, né? E simples de fazer Porque já é mais de uma hora da tarde já, né? Então tem que ser uma coisa rápida Vamos aqui, vou começar aqui gravando pra vocês e mostrando aqui Aqui eu tenho, né? Um pernil de porco já, ó Já tá o filãozinho aqui Está lavadinho já, ó Vamos temperar ele Temperar ele com limão Limão ou vinagre, né? Vamos colocar limão Colocar um limão nele Limão Sal É sempre a gosto, né? Tempero Colocar sal, né? Vamos colocar alho Um pouco de alho, né? Aqui tem um tempero sazon Pra carne Mas tá só É um pouquinho Só a metade, né? Agora vamos mexer O nosso pernil aqui, ó Eu não sei se eu coloco tempero baião Dá uma boa mexida nele, ó Só estou com a água do meu macarrão aqui no fogo já Tá? Pra me fazer Aí, enquanto isso, vamos Tinha aqui o nosso pernil aqui, ó Marinando Pegando todo o sabor da gostosura, né? Do tempero Ó Aí, ó Deixa assim Olha que delícia Eu tô com a água do meu macarrão aqui fervendo Vamos colocar a mão do macarrão Hoje o almoço é bem rápido, né? Eu tenho arroz e feijão já cozinhado ali na geladeira Mas eu vou fazer esse macarrãozinho aqui com extrato de tomate Que é uma delícia também, né? Ó Vamos ver Faz um pacote Pronto Faz um pacote Eu coloquei Agora vamos deixar ele cozinhar Né? Já coloquei sal na água O nosso macarrão Vamos colocar um fiozinho de óleo E aqui também estou com o meu peito de frango, né? Está fritando já, ó Está bom, né? Vamos fritar nosso pernil, ó Minha feijudeirinha aqui Vou colocar um pouco de óleo só Vamos fritar, né? Vai ter uma tampa Vê está quente, né? Já Pernil de corso é muito bom Assim, em bife, né? Com limão, alho Depois coloca uma cebolinha aqui por cima Fica tudo de bom Ó Vamos fritar uma cebita aqui Olha Está bom Ó Agora vamos mexer Peguei essa Essa Espátula de silicone, né? Para não arranhar minha feijudeira Porque se não Arranha todinha com garrafo Aqui está ótima Ó E aqui Nosso bife de pernil Ó Delícia, né? Quem gosta aí Quem gosta de pernil de porco, ó Vou fazer agora o nosso macarrãozinho Ó Delícia, né? Acebolado com limão Agora finalizei com cebola e vinagre Tudo de bom, né? Ó Aqui eu já refoguei a cebola e o alho, ó Agora vamos colocar o nosso extrato de tomate Só que eu É desse daqui, ó Desse sachezinho Esse daqui, ó Vamos torrar ele aqui Eu vou torrar ele aqui Fritar mesmo O extrato de tomate Para depois a gente colocar o nosso macarrão aqui dentro Se ficar muito ácido Aí eu vou colocar um pouquinho de açúcar Eu vou ver aqui Assim, ó Aqui está o nosso extrato de tomate, ó Aqui, ó Já torrei ele Aqui, fritei É, deu uma Cisita boa nele Né? Para ele ficar assim Eita Bem grossinho, ó Ó A gente começa a ficar bonito Ele não ficou ácido, não É ótimo Ó Agora vamos colocar dentro o nosso macarrão, né? É assim Correio com cebola e alho só Ó Ó Nosso macarrão Pronto Delícia Tá ficando Tá ficando Ó Que delícia Quem gosta de macarrão Ó Ó Pronto Já está pronto Já Ó Aqui, ó Ó Meu almoço, né? Fiz aqui esse macarrãozinho com extrato de tomate Ó Uma delícia, ó Uma delícia, né? É E queijo ralado também Para colocar por cima Quem quiser Ó Deixa eu mexer aqui para vocês verem Ó, que delícia Ó Ó Ó Ó Ó Que delícia de macarrão Aqui está Ó É É Meu pernil Ó Cebolado Uma delícia Acomentar Douradinho, né? Um pouco Gosto de limão Tudo de bom, né? Isso aqui foi meu almoço de hoje Um almoço muito simples e rápido, né? Espero que vocês tenham gostado aí Quem gostou, compartilhe Deixa o like, se inscreva Ativa o sininho das notificações Para receber todos os vídeos, minha gente Aqui eu fiz um pratinho para vocês verem aqui, ó Meu almoço aqui Ó Macarrão Pernil Bife de pernil Acebolado Tudo de bom, né? Uma comida simples e rápida, né? Uma delícia Então Tudo de bom Vamos colocar um pouquinho de queijo ralado por cima Ó Olha aí, ó Tudo de bom, né? Ó que delícia Vamos ou bora Vamos almoçar Ó que delícia Viu de hoje foi esse? Fiz aqui um almocinho rápido Um macarrão Extrato de tomate Eu fiz aqui um bife de pernil de porco Acebolado Com a delícia, né? Foi um vídeo rápido Um blocozinho de rotina, né? Está aqui, né? Aqui, ó Ofereço a vocês aí, ó Quem gostar aí de macarrão Com queijo ralado Extrato de tomate, né? Que foi feito E o bife de pernil de porco, minha gente Olha aí que delícia Ofereço a vocês aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Tchau Ó Vamos ou bora Tchau Tchau Tchau